Em Araras, Borges lança, e aos seus de furada, gol de Jean Carlos do União São João sobre o Palmeiras. Falta cobrada por Lúcio, gol de Magrão. Virada do Verdão, pra rimar com outro gol de Magrão. Mas Ricardo Xavier chuta na trave e Alexandre empata, 2 a 2. Aos 30 minutos do segundo tempo, Diego Souza entra no lugar de Osmar. Aos 35, é substituído por Tiago Gentil, e sai bastante irritado com o técnico Estevam Soares. Que isso? O que me traz? Deixa eu ficar com a minha família! Profissional! Tenho 20 anos, mas sou profissional!